E aí pessoal, beleza? Vamos aqui fazer a Backyard agora. Vamos lá. A gente vai jogar com o Chuck nessa fase aqui. Deixa eu ter um pulo mais alto. Tchau, tchau. 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 Desculpa. Tchau. 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 Pô, é foda. Dá tempo de reagir. Beleza. Agora a gente vai fazer aqui a versão HD da Backyard. Mas como ter commented. Até o jeito de pular, é igualzinho ao jeito dele, de pintar pra os pães. O que é isso? 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 O que é isso?